LaborClean, Laboratório de Análises Clínicas, é reinaugurado em modernas instalações. Aconteceu na manhã da segunda-feira, dia 13 de fevereiro, a reinauguração do LaborClean, Laboratório de Análises Clínicas, em um local estratégico da cidade de Iturama, em frente ao santuário, na rua Ituiutaba 910, esquina com a Avenida Seis Irmãos. A inauguração teve início às 9 horas, com a presença do Padre Juninho, que abençoou os empreendedores Fabrício Amaral e sua esposa, doutora Paula Teixeira, seus familiares, convidados e toda a equipe do laboratório. O LaborClean, há mais de 10 anos, vem oferecendo um trabalho de excelência em diversos exames, com uma equipe de profissionais qualificados e equipamentos de última geração. E essa história de sucesso agora tem continuidade em um moderno prédio, equipado com aparelhos de última geração, garantia de segurança e comodidade aos pacientes. E a aguardada reinauguração simbolizou a consolidação de uma história de sucesso. A cada momento que passava, amigos e familiares chegavam ao espaço e parabenizavam os proprietários num clima de emoção e alegria. Um delicioso Coffee Break foi servido numa atmosfera de encantamento com a nova estrutura do LaborClean. A reportagem WA conversou com a doutora Paula Teixeira, com seu esposo Fabrício Amaral e com convidados que prestigiaram o momento tão especial para a saúde de Iturama e região. Acompanhe a seguir a reportagem. Fazemos um sonho que a gente tem já faz 10 anos. Nós estamos 10 anos de mercado aqui na cidade de Iturama. desde 2013, nós estamos aqui e antes a gente alugava salas. Ali era antes, era para baixo do posto Alibar da Confeitura. Depois a gente ficou lá no centro clínico. E há 3 anos atrás, agora, a gente começou a criar um sonho de fazer a inauguração, uma reinauguração, uma abertura de um espaço somente para o LaborClean. O laboratório hoje encontra-se participado aqui na rua Iturama, 910, no centro de Iturama, para atender todo Iturama e região. Ontem eu estava comentando com a minha esposa que a vitória não é minha e não é dela. A vitória são dos nossos clientes e do povo de Iturama. Por a gente ter essa conquista hoje, que é o LaborClean, um dos laboratórios mais completos da Iturama e região, onde temos aparelhagem de última geração, aparelho para chegar para a gente também, onde exames que não eram feitos na cidade, que serão feitos aqui com o menor tempo possível de entrega. Estamos aqui instalados na rua Ituritava, no 910, no centro, esquina da igreja do Santuário. Plano de Saúde, vocês atendem também? Sim, atendemos vários planos aqui. Hoje nós atendemos o Alstam, atendemos a Unimed, o São Francisco Saúde, que é o HP Vida. Atendemos também, estamos com a Escorama, e damos descontos também especiais para aposentar, as funerárias, e tem um preço bem legal também para aqueles pacientes que às vezes são atendidos pela rede pública, e às vezes não conseguem fazer o exame lá, quer fazer o exame particular, e a gente dá um desconto muito legal para eles também. O laboratório funciona de que horário, em que horário, e mais os dias? Antigamente o laboratório funcionava de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e da 1 às 17, das 3 às 17. Hoje nós estamos fazendo uma mudança de horário, então essa semana a gente vai estar se adaptando com novos horários. Nós não vamos mais fechar para almoço, e iremos a verão sábado. Então nós estaremos aqui a partir da semana que vem, das 7 às 17, e no sábado, das 7 às 11 da manhã. Maravilha! A gente parabeniza vocês por esse empreendimento. Nós vimos ali, tem uma sala especial para as crianças, para a coleta também de sangue das crianças. É uma inovação, né? Isso. Crianças geralmente chegam para fazer coleta no laboratório, eles já chegam com medo, né? Algumas não, mas a maioria das crianças já tem aquele medo de agulha, por conta de injeção, que às vezes a gente mesmo até assusta eles. Então nós resolvemos fazer uma sala preparada, uma sala tranquila, com televisão, com decoração, com ar-condicionado, para eles ficarem totalmente relaxados. E tem a brinquedoteca após a coleta, para a criança escolher o seu brinquedo. É um incentivo que a gente está dando para eles, para eles perderem esse medo. Então a salinha da coleta está bem aconchegante, creio que as crianças irão adorar. Passa um tempinho aqui com a gente. Nós estamos recebendo a Cris Ferreira, que é de São José do Rio Preto, hoje na reinauguração aqui do Laboratório Laborflim, aqui na cidade de Turama. Cris, fala da sua alegria estar participando aqui hoje, juntamente com o Fabrício, com a Paula, desse momento especial. Nossa, é um imenso prazer em estar aqui, sair de São José do Rio Preto, justamente para vir aqui, para confiar no trabalho da Paula, do Fabrício. O Fabrício é homem de paixão, a Paulinha também. E o Laboratório está incrível. A gente sabe que é o melhor laboratório da cidade, agora aqui, no coração de Turama mesmo, na frente da Praça do Santuário. Então assim, está incrível. Se você procura um laboratório para fazer exames, de qualidade, é só correr aqui para o Laboratório. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Estou muito feliz em estar aqui. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Estou muito feliz em estar aqui hoje.